Quantas vezes te abençoa a minha vida Quantas vezes te abençoa seu abraço e seu amor Beija, 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 beija Quantas vezes te abençoa seu amor E me deixarei no meu coração do meu amor Maridos de esposa são o meu coração de Deus E o casal de namorados Pois meu amor sempre está aqui Minha mão acende a paz Pois cada vez eu me lembro de você Me deixando, me jurando que eu sou a sua vida Pois sem você é o amor